e a deixar o primeiro posto para o Alvarinho finalizar. Portanto, essencialmente, e depois é o Porto estar igual a si mesmo. Continuamos aqui a ter uma grande equipa de hóquei. Agora há também... Marca a formação do Barcelos, creio que fica a pedir falta à equipa do Futebol Clube do Porto. Alvarinho aproveita a sobra, conduz na direção da baliza de Xavi Malier e faz o primeiro golo do jogo. Quando se preparava para sair aqui, é entender que jogou com o patinho, terá sido isso. Miguel Rocha está pronto para entrar. Atenção a esta recuperação alta da equipa do Futebol Clube do Porto. Cai Edi Benedetto, cai Reinaldo Garcia. Dois para um no ataque do Barcelos e o segundo golo. Marcado por André Centeno, volta a aproveitar o contra-ataque, a formação do Barcelos, para fazer o segundo golo. Caíram no ataque dois para o Ruinete e André Centeno perante Xavi Malian a fazer o segundo golo. cedeu a bola no momento certo também, Dário Jiménez. É uma situação típica das que temos falado. Contra-ataque, dois para um, que é a situação mais perigosa. Avança Di Benedetto. Ainda Di Benedetto, o golo! Porto! Marca! Carlo Di Benedetto na transformação de um livre direto. É opção portista reentrar na discussão do jogo. Cá está o trabalho excelente de Carlo Di Benedetto e finalmente a parede caiu. O final do jogo. Carlo! Carlo! Di Benedetto! Empata ao jogo a equipa do Porto! Empata! E novamente, na execução, de um lance de bola parada. Muito bem, mais uma vez o Di Benedetto. Hoje está, está realmente inspirado. Gonçalo! Gonçalo! Porto! Ora cá está, a famosa cambalhota. É o primeiro de Gonçalo Alves. Foram dois de bola parada de Carlo Di Benedetto, de livre direto. E um de Gonçalo Alves, de penalti. Mas, o guarda-redes também. Ó Paulo, aqui é uma situação curiosa. Há cinco minutos do intervalo, do final do jogo. Suporte marcada. GOLO! GOLO! Porto! Gonçalo Alves! A atirar de longe. Depois de ter estado a perder por duas bolas a zero, a menos de cinco minutos no final do jogo. Para vencer o Barcelos e começar da melhor maneira possível este campeonato nacional. ainda a Xavi Malian. Ainda se joga. E marca Alvarinho. Volta a colocar um ponto de interrogação no jogo a cinquenta e não. É o quatro-três. Reduz a formação do Barcelos. Alvarinho a gozar de uma liberdade numa zona onde normalmente não é muito aconselhável. e faz mesmo. E faz mesmo. Vai, vai, vai! o Aço que jogava para o Ica. O Aço e o Aço Boa! Boaço, Boa Fimia! Boaço, Edraso, Boa Fimia! Boaço, Edraso, Boa Fimia! Boa, 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 Boa Fimia! Vamos lá. 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 Stand over. Está lá dentro. Um juventude marca. O Lopes sai mais um remate com o João Pedro ali a conseguir. Entregar a Pedro Delgado. Atenção, pode marcar o segundo. E marca. Golo da juventude. Ende. Pedro Delgado. A bizarra. Uma partida que marca o arranque das duas equipas nesta nova época desportiva. com a Juventude de Viana a vencer por 2 boas a 0 com 2 golos mesmo mesmo no final da primeira parte aos 5 minutos Pedro Delgado marcou e a golo marca a Juventude de Viana marca Diogo Casanova a bola a perder-se pelas 4 tabelas e marca a equipa do Paredo marca ali bola em Pedro Batista na frente para Delgado Delgado remata cai Pedro Batista, fica ali a contorcer-se o árbitro não dá falta segue o jogo e marca é golo do Paredo marca a equipa da linha a bola está no fundo é que tric no jogo, já marcou 2 vai ele, Delgado com bola em frente Guilherme vai atirar atirou está lá dentro marca Pedro Delgado vai ser autorizado o guarda-rede o jogador da equipa do Paredo lá está ele, vai atirar não leva a bola à frente vai Bruno Guia tentar defender não consegue marca o Coimbra e a equipa do Paredo consegue Guibra direto à décima falta atenção a esventura do remato golo está lá dentro marca o francês Remy Herman para aí o resultado num golo de diferença olha o penalti olha o remato e golo marca a equipa do Paredo marca João Alves optar por arrancar em rodas e não em calços precisamente para evitar este deslizamento que está a provocar algumas quedas e desequilibrio esticado a golo golo do Sporting uma esticada no meio da rua através da situação do Nunes deu uma seca abordar de menos quer com o Vieirinha quer com o Chico é uma equipa muito móvel é uma equipa que com poucas olha atenção Marcos Sporting João Souto depois de uma grande arrancada de Alessandro Perona passa atrasado e João Souto a bater para o fundo da baliza de Berri eu tinha dito na primeira parte quando o Verona entrou para o lugar do Ferrão Souto de facto não é um jogador de tão fino recorte como é natural normalmente vai do meio para cima atenção remato do Romulo marcou o Balongo marca Francisco Silva Chico Silva a atirar a balenda bateu em 0 e 1 não podia ser o Chico de facto tem uma qualidade agora mais uma tentativa de desvio cai ali o Diogo Abreu mas o árbitro muito próximo a mandar a seguir e o Sporting falhar em algumas transições esse é um gol marcou o Sporting marca João Souto de novo ali num remato inesperado a bola vai ao ângulo superior esquerdo da baliza do Balongo e está feito o terceiro o segundo da conta pessoal a do João Souto o Sporting com dois golos olha mais uma 0-1 o Balongo estava por cima agora estava outra vez o Balongo por cima vantagem para a formação Lilina dois golos grande totalidade para a equipa do Balongo atirou o golo o Balongo marca o Balongo marca Francisco Silva reduz a formação do Balongo e aí está a mesma dose a mesma receita do Balongo sim olha eu disse há pouco para bater para o lado esquerdo o Chico tem um remato muito colocado para qualquer um dos ângulos normalmente faz o ganjo contra ganjo vamos ver lá está a Vieirinha a arrancar para a baliza Zé Diogo para o lado para o outro tirou o golo o Balongo marcou o Balongo marca a Vieirinha restabeleceu a igualdade ali a bailar enfrenta Zé Diogo e o jogo está completamente aberto este tipo de assertividade porque os jogadores têm vários recursos e Bernardo Mendes ainda Alessandro Verona esconde a bola do adversário aqui é a Chico Silva bola para João Souto agora é desarmado e a bola para Plátero Plátero a congelar ali o esférico toca a bola para João Souto João Souto passa ali a ponta grande gol Plátero marca o Sporting volta para a frente do marcador num golaço de Plátero grande passe João Souto olha grande passe e isto é uma questão o Plátero é um jogador fantástico mas é um jogador repara é um jogador que joga muito bem sem bola entra muito bem no espaço vazio e poderá rematar rematar rasteiro embora eu pense que neste momento ele vai bater de meio para cima lá está Romero agora há pouco foi Gonçalo Nunes falhou lá está Romero golo do Sporting Marcanalito a marcar para a formação do Sporting o capitão leonino e está feito o quinto golo para a formação do Sporting sim olha bem batido dá-me ideia quando ele apoia apoia a bola passa ali entre a caneleira exatamente quando ele apoia e aí o que ele apoia e aí o que ele apoia é um jogador para a formação o que ele apoia